Quando pensamos em pessoas com síndrome de Down, é comum pensarmos em pessoas que têm os olhinhos mais puxadinhos, estatura mais baixa em relação a outras crianças ou outros adolescentes da mesma idade, um cabelo um pouco mais fino, mais liso, e assim por diante. Mesmo com essas características em comum, as pessoas com síndrome de Down não são idênticas. Se você colocar um monte de gente com síndrome de Down uma ao lado da outra, você vai perceber facilmente que elas têm a aparência distinta e também a personalidade, claro, distinta. E isso significa que elas também têm um metabolismo distinto, elas não têm apenas uma herança distinta, mas elas podem metabolizar de forma diferente cada um dos nutrientes. Então, eu trouxe hoje para você a comparação de uma pequena amostra da análise de DNA que foi feita de três crianças e, de cara, nós já vemos que elas têm um metabolismo bastante diferente. Por exemplo, a criança 1 é bastante alérgica, enquanto a criança 2 não e a criança 3 sim. A criança 1 metila super bem, enquanto a criança 2 e 3 metila muito mal. Por outro lado, a criança 1 e a criança 3 possuem uma capacidade de eliminação de toxinas regular, melhor do que a da criança 2. As três crianças apresentam mais inflamação em relação à população geral e, em relação ao estresse oxidativo, na criança 1 e na criança 3 é mais baixo do que na criança 2. Então, quanto mais vermelhinho aqui, laranjinha, pior, quanto mais próximo do centro, azul, verde, melhor. Em relação ao metabolismo dos nutrientes, olha que interessante. A criança 1 e a criança 2 metabolizam bem a vitamina B9, enquanto a criança 3 não. As três têm uma necessidade alta de vitamina D, provavelmente não produzem muito bem na pele, não metabolizam muito bem. Em relação às necessidades de selênio, a criança 2 tem uma necessidade maior do que a da criança 1 e 3. As três possuem vários genes e a gente usa um algoritmo estatístico para avaliar a propensão à obesidade. E as três possuem variações importantes nesses genes, fazendo com que elas tenham um risco um pouco mais aumentado em relação à população geral de desenvolverem obesidade. Sendo que a criança 1 e a criança 2 são mais gulosas do que a criança 3. Então, essas crianças precisam de uma dieta mais rica em fibras, em proteína, em gordura boa, porque elas precisam de alimentos que deem mais saciedade. As três crianças têm uma capacidade baixa de fixação de probióticos no intestino, absorvem também menos vitamina B2, porque os probióticos regulam o pH intestinal. Então, quando os probióticos não fixam-se bem, você vai ter uma menor produção de ácidos e com isso você absorve bem menos também a vitamina B12. Então, essa foi uma característica em comum entre essas três crianças. Em relação à intolerância ao glúten, as três possuem algum grau de intolerância, sendo que a 1 e a 3 um grau maior do que a 2. E a gente vê aqui que a criança 1, ela glica facilmente. Glicar significa que a glicose consumida, ou que veio do pão, ou de um doce, ou de qualquer outro alimento que contenha carboidrato, se ela sobra na corrente sanguínea, ela tem uma tendência a se unir com proteínas, com gorduras, ou seja, se ligar a glicar. E a glicação é um fator de risco, tanto para doenças cardiovasculares, quanto doenças como Alzheimer. A criança 2 também tem uma capacidade alta de glicação. Agora, olha a criança 3. Ela glica bem menos, mesmo quando ela come um doce, um carboidrato simples. Então, o que eu quero dizer com esse exame? Isso aqui é só uma pequena amostra do exame. Nesse exame, nós temos análise de tudo quanto é vitamina, mineral, ácidos graxos, e várias questões de saúde. Esse exame vai estar disponível em menos de um mês, em todo o mundo. E eu deixo aqui os meus contatos, entra no meu Instagram, entra no meu Facebook, acompanha no canal do Telegram, porque eu vou estar divulgando mais sobre o painel genético, para que nós possamos individualizar cada vez mais a alimentação das pessoas com síndrome de Down. Então, vamos lá.